Olá você, ligado aqui na Consoles Jogos Brasil, Engil é o que vos fala e olha só, acabei de receber aqui a encomenda da E-Virtua Chegou agora pouco mesmo, tocou aqui a campainha e o carteiro, dessa vez coincidiu de eu estar em casa, que geralmente eu não estou E vamos ver o que vem aqui, ah moleque, New Super Mario Bros 2, esse jogo aqui é a sequência obviamente do New Super Mario Bros Não, não brinca, vai ser a sequência do Gears of War, claro que não Então essa é a sequência do New Super Mario Bros que saiu em 2006 para o DS Olha só quanto tempo, praticamente 6 anos depois está saindo a sequência Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês Você que não tem ainda, eu vou deixar o endereço aqui de onde eu peguei, está aqui, www.evirtua.com.br Está um preço muito bacana, dá uma olhada lá que está um preço muito bacana Se você não tem o Nintendo 3DS, tem lá também o Nintendo 3DS, está um preço legal também o Nintendo 3DS para quem quer comprar Vale a pena dar uma olhada lá, olha só aqui atrás The Mushroom Kindle is bursting with coins, olha que legal Eu vi que nesse, eu não joguei ainda, claro, acabei de receber, olha o gol do Mario aqui, ó Eu vi que tem um monte de forma do Mario aqui nesse jogo, um monte Tem Mario de tudo quanto é jeito, tem Mini Mario, tem Mega Mario, tem o que? Medio Mario, que é o Mario normal, não, né? Tem o Raccoon Mario, tem o Gold Mario que está aqui, né? Tem o Fire Mario, tem o Mega Mario, tem o White Raccoon Mario, tem Invencible Mario, tem Block Mario Tem Mario de tudo quanto é jeito nesse jogo Eu gosto pra caramba desse New Super Mario Bros Eu joguei ele no Nintendo Wii, joguei o New Super Mario Bros no Nintendo Wii Gostei bastante, recomendo, é um jogo que eu recomendo Vamos abrir aqui só pra mostrar pra vocês Está aqui, vem o Guide aqui que eu vou colocar aqui atrás primeiro Porque provavelmente vem um código, alguma coisa Como sempre vem, deixa eu ver, Action Guide Tá, vem um código aqui, já, já estou até vendo o código aqui Vem aqui, olha só que bacana A imagem aqui do Nintendo 3DS Vem aqui os comandos, os comandos sempre são simples, né? Nunca tem nada de muito absurdo, de difícil Nos comandos do New Super Mario, apesar de os jogos serem difíceis, viu? Fala que jogo de Mario é casual, mas jogo de Mario muitas vezes é muito mais difícil Do que muitos jogos considerados Hardcore Vide Donkey Kong do Nintendo Wii, que é difícil pra caramba zerar o Donkey Kong do Nintendo Wii Então, está aqui o cartuchinho também Deixa eu tirar pra vocês verem Está aí o cartuchinho E deixa eu dar uma olhada no jogo aqui agora no 3DS Então aí está, galera New Super Mario Bros 2 Vocês estão vendo que eu posso jogar a campanha solo Ou posso jogar co-op também Bacana, né? Está aqui a imagem em cima onde você vê o jogo Vai começar a contar a historinha aqui O que será que vai acontecer? Será que a princesa vai ser raptada? Não, coitada, ela é tão precavida Nunca é raptada, essa estúpida Olha que legal, muito bacana Vamos entrar aqui só pra dar uma olhadinha rapidinho New Game, vou fazer meu New Game agora E aí ele vai começar a contar a historinha Lá vai Mari e Luigi Voando felizes Como duas borboletas Nossa senhora, o Bowser veio com a galera O Bowser não, né? Os filhos dele aí Pegaram o carro do pai emprestado A nave do pai emprestado Raptaram a idiota Da princesa Peach Que sempre é raptada A cretina Se escondeu com ela no castelo E agora eu vou atrás Então vamos Vamos lá Olha que legal aqui Vamos andar pro primeiro castelo Persegou Parece que ele fala Persegou aí Vamos lá O que que eu faço? Esse pula E esse aqui deve correr mais Como sempre Nossa, como mudou os controles Tem muita gente que reclama de Mari Ah, Mari é sempre a mesma coisa Pô, eu acho que Mari faz sempre o mesmo estilo de jogo Mas sempre é muito bom Sempre eu gosto muito Eu sinto falta de jogo de plataforma desse jeito Eu gosto muito de jogo de plataforma E sinto falta, né? Apesar de eu estar muito insatisfeito Com muitas coisas na Nintendo É praticamente só a Nintendo que traz esse tipo de jogo Então eu curto bastante 4 mil pontos Olha só que bacana Florzinha de fogo Eu quero ver o Mario Gold Mas provavelmente ele não vai aparecer Nossa Senhora Jogar olhando Pela Nossa, apareceu ali A plantinha carnívora Ai, burro Nem Bati a cabeça na pedrinha lá Agora já foi A musiquinha A mesma do New Super Mario Bros. Wii Que é bem bacana Que as tartaruguinhas dançam junto com a musiquinha Mais uma flor de fogo Que não me interessa Não dá pra armazenar Nossa Senhora Moeda pra todo lado Uma vida Meu Deus Vamos lá Que eu prefiro morrer Do que perder a vida Corre Ai Morri Mas não perdi a vida Morri não, né? Tomei um dano Então é isso aí Que eu queria mostrar pra vocês Galera, se você curte os vídeos do 3DS Não se esquece de dar joinha E de adicionar o vídeo aos seus favoritos Ajuda sempre a gente Não se esquece de se inscrever no canal aí também Pra você não perder nada As novidades aí Que sempre estão saindo no canal Um abraço a todos E até o próximo vídeo comentado Ai, caraca Como é que eu vou passar Esse monte de bicho agora? Agora eu tenho que esperar eles virem pra cá É, era pra eu pular em cima deles E pular lá, né? Não deu certo Course clear Então é isso aí, galera Valeu, fui! E aí 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 E aí